Música 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 A me leia sentar, de blanodica, a me putzer pina, a marichamento, a me leia sentar, de blanodica, a me putzer pina, a maricha либо... Música Música Choroma nos besou, iré te abençoe, André já lhe roubou, Iré te abençoe, iré te abençoe, Iré te abençoe, iré te abençoe, Ameleia te abençoe, Iré te abençoe, Ameleia te abençoe, Ameleia te abençoe, Música Choroma nos besou, iré te abençoe, André já lhe roubou, Iré te abençoe, Ameleia te abençoe, Iré te abençoe, Ameleia te abençoe, Iré te abençoe, Ameleia te abençoe, Iré te abençoe, Iré te abençoe, Ameleia te abençoe, Iré 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 te abençoe, Amém sabore, amém, amém sabore, amém, sabore Jesus que amare e chavore Compre si vete ver Serpina para amare Mira a me sabore 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 A ver, favorei Soz che amare c'è amore On prezirte in trelle Serpine a palamare Pira a me sa amore 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 Música